Vamos ao Laga. Atenção! Largada para o oitavo páreo grande prêmio Henrique de Toledo Lara. Várias competidoras buscam uma primeira colocação. Sétima arte vai tentando a primeira com o Square Dance. Avançando por fora juntamente com o Tauane. Square Dance tenta e toma a primeira. Nem o corpo, um corpo inteiro. Tauane corre em segundo. Sétima arte em terceiro Spring Love, quarto. Contornam a curva do campo do Flamengo. Entram pela reta oposta. Square Dance tem apenas cabeça. Tauane em segundo. Spring Love terceiro. Sétima arte corre em quarto. Vários corpos. Rubiagal para quinto. Em sexto vai via Zenu. Em sétimo Reeve Winner. Em oitavo New Life. Em nono Sagarana. Em décimo Remember Rafaela. Em décimo primeiro Biodiversidade. Décimo segundo Quebera Luna. Em último Super Life. Vão para o final da reta oposta. Entram pela grande curva. Na ponta agora Tauane. Ela tem apenas cabeça levantada. E Square Dance corre em segundo. Em terceiro vai Spring Love. Sétima arte vai em quarto. Entraram na escuridão. Tauane por dentro. Pontega Square Dance corre em segundo. Em terceiro Spring Love. Sétima arte próxima corre em quarto. Vários corpos. Em quinto vai aparecendo a Remember Rafaela. Visibilidade zero. Vão para o final da grande curva. Não dá para ver nada. Tauane talvez com vantagem por dentro. Aproximam-se da reta. Contorna a curva de chegada e entra. Ou pela reta final do grande prêmio. Henrique de Toledo Lara. No meio do dilúvio. Na ponta Tauane. Square Dance avança por fora. Square Dance vai tentar a primeira colocação. Avançando também pelo meio da pista. Spring Love. A tordilha está cinza de lama. E da cor dela mesmo. Tomou a ponta Spring Love. Vai livrando o meio corpo. Já um corpo inteiro. Tauane corre em segundo. Vão passando pelos 300. Na ponta Spring Love. A Tauane corre em segundo. Em terceiro vai aparecendo desgarrada. Elis Elis. Duzentos do espelho. Olha a tordilha na ponta. Será que vai dar dupla de tordilhas? E Spring Love na ponta. Cruz numa faixa final. Primeiro Spring Love. Segundo foi Biodiversidade. Depois Sagarana, Elis Elis, Lil Life. Rubi Aguapa, Square Dance e as demais. Até a sétima arte. Anunciamos a vitória de Spring Love.